Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 5 de maio de 2020, terça-feira, quarta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia! Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 6. Oração do dia. 1ª Leitura Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Naqueles dias que se haviam espalhado por causa da perseguição... Retificando. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Sirene, chegaram à Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa-nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o à Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, salmo 87, versículos do primeiro ao terceiro, do quarto ao quinto, do sexto ao sétimo. Refrão, salmo 117, versículo 1º a. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Repetamos. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro Egito e Babilônia, entre os meus veneradores. Na Filistéia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, entre este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. É por isso, e por isso, todos juntos a cantar, se alegrarão e dançando exclamarão. Estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Repetamos. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Aclamação ao Santo Evangelho Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Minhas ovelhas escutam minha voz Eu as conheço e elas me seguem Elas me seguem João, capítulo 10, versículo 27 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo Era inverno Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão Os judeus rodeavam-no e disseram Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente Jesus respondeu Já vou-lo disse Mas vós não acreditais As obras que eu faço em nome do meu Pai Dão testemunho de mim Vós, porém, não acreditais Porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a minha vida Eu dou-lhes a vida eterna E elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu Pai, que me deu estas ovelhas É maior que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai Eu e o Pai somos um Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Reflexão É a liturgia comentada da liderança Da comunidade católica Nova Aliança O nosso irmão Antônio Carlos Santini Minhas ovelhas me seguem João, capítulo 10, versículo de 22 a 30 Quem quiser mandar alguma informação para o Santini É santini, arroba, novaalianca.com.br É o e-mail dele Desde o início da igreja, logo após Pentecostes A experiência religiosa dos cristãos Foi um seguimento de Jesus Ser cristão era estar no caminho Caminhar com o ressuscitado Jesus manifesta neste evangelho O divisor de águas entre seus discípulos e os adversários Que o interpelam impiedosamente Vós não acreditais minhas ovelhas Ouvem a minha voz Claro que ouvir é mais que escutar Pois inclui obedecer A sabedoria espiritual se resume em obedecer A vontade do pai Que o filho nos revela Ter um coração ouvinte Como jovem Salomão Pediu a Deus Conforme Primeiro livro de reis Capítulo 3, versículo 9 É a prova da fidelidade A marca do fiel Não é por acaso que o apóstolo São Paulo Se refere pelo menos duas vezes A obediência da fé Romanos Capítulo 1, versículo 5 E 16, versículo 26 Aquele que cria obedece Isto é A fé em Jesus Cristo É exteriorizada concretamente Em atos de fé Uma fé abstrata Que talvez se confunda Com sentimentos E aéreas intenções Jamais praticadas É uma fé ilusória Fé e compromisso com Jesus São inseparáveis Só para exemplificar Falando em nome de Cristo O magistério da igreja Repete o ensinamento do mestre E não aceita Que o matrimônio Possa ser dissolvido Ao ouvir este ensinamento O fiel se decide A agir na prática De acordo com a lição recebida Está provada Praticamente a sua fé Se ao contrário O infiel Argumenta Contradiz Busca justificativas E afinal Age de maneira diferente Sua desobediência Manifesta Sua falta de fé Sua desobediência Manifesta Sua falta de fé No final do quarto evangelho Depois de ser Sabatinado Aliás No final do quarto evangelho Depois de ter Sabatinado A Simão Pedro Perguntando-lhe Por três vezes Se o amava Jesus ressuscitado Resume a missão Do primeiro papa Em um breve E seco imperativo Segue-me João 21 Versículo 19b O último passo Desse seguimento Seria uma cruz Em Roma Na qual Pedro Mostraria seu amor E sua fé Seja qual for O nosso estado Leigo, religioso Ministro Ordenado Ele Acarreta deveres Deveres de estado É impossível Seguir Jesus Fora do cumprimento De vosso dever De estado A mãe amamenta Seu bebê O pai trabalha Para sustentar a família O estudante Estuda A contemplativa Adora O paciente Sofre Se o amor Transfigurar Tudo isto Seguimos a Jesus Tenho cumprido Meu dever De estado Será Um exame De meu dia a dia É bastante Para verificar Minha condição De seguidor Orai Sem cessar Jesus Eu quero ouvir A tua voz Vamos Ao santo do dia Olha Eu quero dizer Que eu gravo Para o meu canal No youtube Paulo Roberto Maciel O blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com E o facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Podem divulgar Livremente Da minha parte É livre Foi Jesus Quem mandou Ide pelo mundo E evangelizai O que de graça Recebestes Dei também De graça Eu vou ler Agora um texto Sobre o santo do dia Escrito pelo padre Da congregação Do Santíssimo Redentor Evaldo César de Souza Padre Evaldo A sua benção Ele escreve Para o site A12.com 5 de maio É dia de Santo Ângelo Santo Ângelo Nasceu em Jerusalém Em 1185 Seus pais Eram Judeus convertidos Aos 18 anos Entrou na ordem Do carmo No mosteiro Da palestina Onde foi Ordenado sacerdote Recebeu muitas graças Do senhor Sobretudo O dom da profecia E dos milagres Foi Enviado a Roma Para defender Os interesses De sua ordem Segundo a tradição Ângelo E os primeiros Carmelitas Foram para Roma Afim de obterem Do papa Honório III A aprovação Da regra Do carmelo Em Roma Conheceu Francisco de Assis De quem Previu morte Pelo martírio Dali Partiu para Cecília Afim de converter Os hereges Cátaros Os cátaros Acreditavam que o homem Na sua origem Havia sido um ser espiritual E para adquirir Consciência e liberdade Precisaria de um corpo material Sendo necessárias Várias reencarnações Para se libertar Eram dualistas E acreditavam Na existência De dois deuses Um do bem Deus E outro do mal Satã Que teria Criado O mundo material E mal Estas ideias Contrariavam a fé católica E foram consideradas Heresias Na Sicília Lutando contra a ideia Dos cátaros Santo Ângelo Converteu A amante De um rico senhor Que levava a vida De pecado Por vingança Este mandou Assassiná-lo Santo Ângelo Foi morto Em 1220 Enquanto pregava Na igreja De São Tiago De Licata Sua veneração Se manteve Até os nossos dias Sendo invocado Pelo povo E devotos Nas situações De suas dificuldades Os primeiros padres Carmelitas Da América Difundiram A sua devoção Construindo igrejas Nomeando as aldeias Que se formavam E expandiram O seu culto Que também chegou Ao Brasil Reflexão A fé do cristão Deve ser enraizada Na história Mais do que louvores Ao Senhor O serviço ao próximo É parte essencial Da vida Dos seguidores De Jesus Cristo Santo Ângelo Soube conjugar Fé E obras Agindo sempre Em favor Daqueles Mais abandonados E lutando Pela verdade Da fé Na igreja Morreu Defendendo a justiça Mereceu a coroa Da santidade Para nós Fica o exemplo De Santo Ângelo Que nos convida A viver a nossa fé Com plenitude E fidelidade Rezemos Oração Ó Deus De admirável Providência Deus onipotente De admirável Providência Que no mártir Santo Ângelo Destes ao vosso povo Pastor corajoso E forte Concedem-nos Concedem-nos Pela sua intercessão Ajuda nas tribulações E firme constância Na pé Por Cristo Nosso Senhor Amém Shalom Adonai É uma expressão Hebraica Que significa A paz Do Senhor El Shaddai Também do hebraico Significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Acredite Deus vai providenciar No tempo dele Não no nosso tempo Nosso tempo é o Kairos Aliás Nosso tempo é o Cronos O tempo de Deus É o Kairos Então não vai ser No nosso Kronos Vai ser no Kairos No tempo de Deus Então Paciência É Espere as demoras De Deus Ele é o onipotente O Deus do universo Criador de tudo Do que você vê E até do que você não vê Agora vamos ao Aramaico Dialeto de Jesus Maranata Como disse o apóstolo São Paulo Vinde Senhor Jesus É a segunda vinda De Cristo Jesus Um dia vai acontecer Ele vai voltar Arrependa-se dos seus pecados Peça perdão a Deus E o sofrimento de agora Nem se compara Com a glória futura Que será revelada em nós Creia em Jesus Como nosso Deus No mistério da Santíssima Trindade Que é Pai Filho E Espírito Santo Shalom A paz Tchau Tchau Tchau